Tinelli, acabou o jogo, Zanatta, perdi uma cerveja com o Jorge, me deu um gol de frente, passou de quatro, bicho, me fudi, hein? Olha aí, ó, liquidou, nós estamos aqui agora no Bar Batana, bar e restaurante, tem PF, não, contra filé 16, picanha 20, filé mignon 20, prato feito, cação frito 16, e agora o Jorge Luiz de Silva tá ali, ó, avisando os amigos dele que o time dele ganhou de 6 a 0. Rapaz, vamos lascar a Tinelli, não, você é flamenguista, Jorge é flamenguista, Fred Rosalem é flamenguista, Jorge Costa é flamenguista, Edivaldo Catelan Vascaíno, Leonardo Vascaíno, pelo amor de Deus, Zanatta Grêmio, que goleada, né rapaz, mas jogaram bem, é isso aí. Agora nós tomamos uma cerveja aqui, esse bairro tá localizado na rua Leopoldino, 238, Itaparita, ao lado do Banco do Brasil, aqui é o nosso boteco, boteco do Leonardo, entendeu? A turma gritou tanto, tá todo mundo em silêncio, ó, ninguém fala mais nada, todo mundo bebendo, sorrindo, amanhã eu vou lá pra Campo Grande vender camisa do Flamengo, bicho, eu tive a raiva do Flamengo, agora depois que o Bolsonaro botou a camisa do Flamengo, acabou, bicho, agora tamo junto, torcemos junto, perdeu, perdeu, ganhou, ganhou, e o Flamengo ganhou, ganhou, perdeu, entendeu? Fechou, Tinelli? Agora vamos atrás do Leonardo, o Leonardo tá lá no jockey, beleza? E aí o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, tá aqui ó, quase apesar da volta, tá em campanha, campanha do Flamengo, esse daqui tá, fez o ambiental piloto de avião, torceu pra caralho, É dia 23 de novembro, final. Ei, pode concluir que eu tô filmando, eu vou botar você no YouTube. Toma aí, Mengão 5x0. Eu achei que foi vantagem, mas ganhamos 5x0. Membro, com o meu manto sagrado, que é a bandeira na mão. Não importa onde esteja, sempre estarei contigo. Valeu!